Como é que? Exatamente, exatamente. Que ela, no fundo ela se... O que acontece? É um casal, uma aldeia, uma aldeia, assim, e de alguma forma eles casaram-se e ela, a irmã, a mulher esperava ter pichos, era uma coisa que ela queria muito desde. Não, isto não aparece, não vem, não acontece. Vão tendo as outras, a Maria, logo nisso vai, aquela mulher também que está com ela no início, está grávida, ela vai vendo as outras mulheres engravidar, elas não engravidam. Ao mesmo tempo que ela não engravidou, vai ficar mais tenso, mais complicado aqui do casal, ela vai se preferindo uma série de tentações, há um outro que eu digo, aquela qual ela tome, e a atração de Deus, que ficava por isso, que se envolver, por exemplo, isso faz com que a aldeia toda, os maridos, se saíram ainda mais, que o bem, que é mais envolvido, nesta ideia que ela pode baixar ou parar para sair do casamento. Tchau!